Você quer saber como gerar uma planta de layout aqui no Revit em poucos cliques? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente tem um resultado como esse daqui de uma planta baixa de layout em poucos segundos, dando poucos cliques aqui no Revit. E antes de eu explicar tudo isso para vocês, vale a gente ressaltar para quem ainda não conhece o Revit, quando a gente está trabalhando em Revit, a gente trabalha com base no modelo único. Então aqui eu tenho todo o projeto já desenvolvido e a partir desse projeto aqui, que a gente vai tirar as plantas, cortes, fachadas, está tudo interligado. Então qualquer modificação que eu for fazer nesse meu modelo, por exemplo, se eu trocar o sofá, isso vai ser alterado em todas as vistas automaticamente. Então só esse simples fato faz com que a gente ganhe muito, mas muita agilidade mesmo quando a gente trabalha com Revit. Bom, agora voltando aqui para as plantas, quando a gente está trabalhando com um projeto de interiores, é muito importante a gente ter diversos tipos de plantas baixas. E por que eu estou falando isso? Porque se eu colocar simplesmente todas as informações em uma única planta baixa, ela vai acabar ficando um pouco poluída com muita informação e na hora de ler a informação que eu quero, eu vou ter que ficar procurando ali no meio de um mar de informações. Então a gente costuma fazer isso. E além disso, a planta baixa mostrando o layout é super importante para a fase inicial do projeto, em que a gente vai apresentar para o cliente o que a gente pensou para aquele espaço, como vai ser a funcionalidade dele. Então a gente consegue identificar as circulações, onde vai ficar cada um dos imobiliários e como que vai funcionar esse ambiente. Então vou mostrar agora aqui para vocês no Revit algumas dessas plantas que a gente costuma usar por aqui. Então além dessa planta baixa do layout, a gente vai ter sim uma planta baixa técnica e daí nessa planta vão ter mais informações. Então aqui a gente já tem cotas gerais, tem as cotas dos ambientes, tem as identificações também das elevações de cada um desses ambientes e quais são os nomes de cada um desses imobiliários. E a gente vai ter também depois outras plantas com informações mais específicas. Então agora aqui, e para quem não está familiarizado muito com o Revit, aqui do lado o que a gente tem é um navegador de projeto. Então todas essas vistas, elas ficam organizadas aqui nesse navegador. Então a gente tem aqui uma outra pasta, que é a pasta então da parte elétrica. Então aqui a gente tem essas duas plantas e uma delas então é dos pontos elétricos. Então aqui a gente vai colocar onde estão localizados os interruptores e as tomadas e quais são as distâncias que esses componentes estão das paredes. Então fica muito mais fácil a gente conseguir ler essa informação. E o mesmo é para essa outra planta, dos comandos dos interruptores. Então aqui a gente inclusive até tirou as tomadas e a gente deixou só os interruptores e as luminárias. E agora fica super claro para a gente conseguir ler qual tecla que vai ligar qual luminário. Bom, mas agora voltando lá para a planta do layout, eu vou mostrar para vocês então como a gente tem esse resultado aqui a partir desta vista aqui, que ela está já bem mais crua, tá? E vocês vão ver que é super rápido. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é duplicar essa vista. Porque se toda vez eu for trabalhando em cima da mesma vista, eu não vou conseguir ter várias plantas, certo? Então para isso, eu vou clicar com o botão direito aqui vou vir em duplicar vista e nesse caso vou selecionar essa primeira opção de duplicar. Tem um outro vídeo que a gente explica exatamente o que é cada uma dessas três opções, tá? Que então nesse vídeo aqui em si eu não vou me aprofundar nisso, mas é só procurar depois que vocês vão encontrar essas informações. Então eu vou clicar aqui em duplicar e feito isso, dupliquei, tá? Aqui N1AC, copiar 1. E agora o que eu vou fazer vai ser aplicar um modelo de vista. E para isso eu viro então aqui nas propriedades e mais aqui para baixo a gente vai ter essa parte de dados de identidade. e aqui a gente tem modelo de vista. E onde tá esse botão aqui de nenhum, eu vou dar um clique e agora vai abrir essa janela. Notem que aqui eu tenho várias opções de plantas baixas. Então eu vou selecionar essa daqui que é da planta baixa layout. Eu vou dar um ok e feito. Tá praticamente pronta essa minha planta baixa. Notem que as paredes já ficaram com menos detalhe, né? Porque a gente não quer realmente chamar atenção para as paredes. A gente já tem agora essa sombrinha e todas as outras informações que não eram necessárias, elas acabaram indo embora dessa nossa planta aqui. A única coisa que faltou em relação àquela outra que a gente tinha aqui, ó. Vou até trazer ela aqui mais uma vez para vocês entenderem sobre o que eu tô falando. É que a gente tem aqui os nomes de cada um dos ambientes, certo? E nota que, inclusive, quando eu fiz isso ela veio aqui para a pasta correta. Então antes ela estava aqui em cima e agora ela veio para cá. Então os modelos e vistas nada mais são do que algumas configurações que a gente fez antes e a gente aplica com poucos cliques e a gente não precisa ficar desde o início fazendo todas as configurações todas as vezes em todos os projetos. Inclusive esses modelos eles ficam salvos no template. Então quando eu começo um novo projeto eu vou ter esses modelos ali já salvos. Então é só ir ali e escolher qual que eu quero. Então se eu estivesse criando uma planta baixa técnica eu aplicaria o modelo de vista da planta baixa técnica. Se eu estivesse criando uma planta baixa que eu mostrei para vocês antes os comandos e interruptores eu aplicaria então esse modelo de vista. Certo? E como que eu faço então para inserir esses ambientes? Os ambientes como eu falei para vocês antes a gente está trabalhando com base no modelo único. Então eu já falei para o programa que o nome desse ambiente é cozinha que o nome desse ambiente é sala de estar que é hall. Então agora eu simplesmente só vou puxar essa informação. Então eu vou voltar ali para a nossa planta e agora eu venho aqui em arquitetura e a gente tem essa opção aqui de identificar o ambiente ou então RT no teclado. E agora simplesmente notem que tem vários xizinhos eu vou me aproximar eu dou um clique como ele já sabe ó vou clicando e feito. Inclusive até eles estão se alinhando entre si. e é só realmente eu ir clicando no ESC duas vezes e feito. Então eu falei para vocês que com poucos cliques e poucos segundos a gente já chegaria nesse resultado. E aqui vocês devem estar se perguntando é agora é tá beleza é só aplicar o modelo de vista mas como que eu faço então para criar esse modelo de vista aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então o que eu vou fazer agora vai ser criar junto com vocês um modelo de vista que vai ser esse daqui que eu acabei de usar. Então mais uma vez vou vir aqui no nível 1AC e vou duplicar e vou fazer desde o início tá. Então agora vou clicar com o botão direito aqui no nível 1AC duplicar vista duplicar vista e duplicar mais uma vez. A primeira coisa é que a gente tem bem menos informações aparecendo então o que eu preciso fazer aqui é esconder as informações que eu não quero para esse caso. Inclusive eu posso até fazer uma caixa de seleção aplicar aqui num ponto arrastar soltar o mouse e o comando que a gente vai usar aqui vai ser o VH em que a gente vai estar então escondendo aquela categoria de objetos. Então isso significa que se eu clicar uma vez aqui nesse corte e eu der VH ele vai esconder todos os outros cortes que eu tenho nessa vista. Então às vezes tem que tomar cuidado quando vocês usam esse comando para ter certeza que realmente são todos os objetos. Então eu vou lá vou dar VH vou vir aqui VH agora eu tenho aqui os interruptores também que a gente não quer e vou então selecionando tudo o que eu não quero aqui que apareça. Aqui o ar-condicionado também não é necessário e nem a caixa do ar-condicionado também não. Vou ocultar também essa região eu vou dar VH e feito isso agora eu já esconder escondi tudo que eu não queria que aparecesse nessa planta em específico e eu escondi porque se eu deletar esses elementos eu vou estar deletando as outras vistas então por isso que é importante que a gente de fato esconda eles e não delete esses elementos. E agora para a gente conseguir deixar essas paredes aqui sem todas essas camadas para ela ficar de forma mais simplificada igual a gente viu antes ali no exemplo é só a gente vir aqui e colocar no modo baixo e feito isso então ela já se ajustou então aqui no Revit a gente também tem esses modos aqui de visualização em que a gente consegue alternar entre o modo de visualização baixo médio e alto e isso são então os níveis de detalhe dessa vista e quando eu coloco em modo baixo não quer dizer que vai ficar com uma má qualidade eu só estou mostrando menos detalhes bom beleza agora sim já está com a estética que a gente quer para essa planta aqui e a última coisa que eu vou fazer agora antes de eu salvar esse modelo de vista é colocar na pasta correta que assim da próxima vez como vocês conseguiram ver antes já vai então para a pasta que é a pasta do arquitetônico e arquitetônico mais uma vez então para isso aqui nas propriedades eu vou colocar para arquivar na pasta arquitetônico e a subpasta é arquitetônico também eu vou aplicar e feito isso agora para a gente criar esse modelo de vista aqui é só clicar com o botão direito nessa vista que eu acabei de configurar e selecionar essa opção aqui criar o modelo dessa vista agora é só a gente colocar um nome dar ok e a gente vai ter criado esse modelo a gente consegue replicar para várias vistas exatamente da mesma forma que eu mostrei antes para vocês então vou colocar aqui um exemplo só vou colocar ponto layout para não ficar exatamente igual a outro modelo de vista que a gente já tinha e vou dar um ok e notem que está aqui que eu não especifiquei que é uma planta baixa nem nada e aqui depois a gente vai ter então a outra planta o outro modelo que a gente usou antes e os outros modelos aqui disponíveis nesse template nesse projeto que eu estou usando agora certo pessoal então vou dar um ok e feito isso então mostrei para vocês como que a gente faz para aplicar com poucos cliques o modelo de vista e também como que a gente faz para criar desde o início aqui no Revit os modelos de vista e esse é um recurso que a gente usa muito mas muito mesmo aqui nos nossos projetos e conforme a gente vai evoluindo a gente sempre vai acabar criando novos modelos de vista e com isso a gente sempre vai aperfeiçoando os nossos projetos certo pessoal qualquer dúvida podem deixar aqui embaixo nos comentários eu vou ficando por aqui até mais tchau